E aí galera estamos aqui com mais um vídeo aqui antes de começar o vídeo que eu quero dar uma dica aqui para vocês que quer comprar seu automotivo sua peça individual uma das melhores do Brasil baixo preço atendimento rápido e entrega para todo o Brasil todo o território do Brasil você vai receber sua mercadoria em casa pode ter certeza uma das melhores distribuidor aí Maracasa que todo mundo conhece já né qualidade preço baixo e se você for de São Paulo aí você vai na loja aí conhecer o Maracasa uma pessoa maravilhosa pode confiável equipadura Maracasa uma das melhores do Brasil essa é top E aí galera tudo bem com vocês hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo aqui hoje vamos falar aí do médio de 10 10 polegadas e o médio de 12 polegadas um tema aí que muita gente procura aí né na internet aí e hoje vamos explicar aqui o meu ponto de vista que eu conheço o que eu vejo aí e a parte técnica certo você que não é inscrito no canal aí o canal precisa muito da sua ajuda né muitas pessoas aí 72 por cento de vocês que estão assistindo não são inscritos eu tenho pedir para vocês aí para se inscrever aí e o canal tá crescendo muito graças a Deus com a ajuda de vocês aí e como eu falo você que não é inscrito se inscreva para ajudar porque tem muitas pessoas para se inscrever no canal aí dessa oportunidade aí você que gosta do seu automotivo é muito importante para o crescimento do canal e sempre trazemos dicas e para vocês todo vídeo por dia tem vídeo aí e vamos lá para o vídeo sem enrolação bem gente hoje vamos explicar aí começando por médio de 10 né mas o de 10 que é muito usado em rachas aí né E aí é o time mais fiel que tem tem um de 8 polegadas né só que o de 8 é mais né comparar desses dois é muito limitado eu mesmo gosto do médio de 10 né Mel de 12 também tem a qualidade enorme mas primeiramente vamos explicar o médio de 10 o médio de 10 é top viu gente eu uso médio de 10 já tive oportunidade da lapada em sons aí quatro vezes maior que o meu né o Mel de 10 ajuda demais cara é o médio de 10 é uma corneta a grande qualidade dele é o tamanho dele né é menor do que um de 12 né ajuda bastante a você botar mais alto-falantes e o médio de 12 comparado médio de 10 médio de 10 ocupa pouco espaço comparado de 12 e assim você bota mais alto-falantes né exemplo você tem um porta-malas ali você bota 4 metros de 10 se você for botar meio de 12 só cabe três ou dois no máximo né dependendo do seu carro a grande vantagem dele a sensibilidade dele ser maior né e com isso ele mexe mais rápido isso ajuda demais a dar o tempo certo a lei da batida né aqui no Nordeste a febre agora o médio de 10 tá saindo muito esse conceito mesmo de 12 por causa da sua eficiência né a sensibilidade alta demais e com isso ajuda a mexer muito mais rápido na hora que você na hora que a música vai tocando ele tem uma sensibilidade muito alta e isso ajuda demais e por seu que tsc menor né isso ajuda bastante ele não desce tanto com o médio de 12 né é tem essa questão né mas sobe muito bem isso ajuda embora as frequências altas né por isso que é tem a característica da corneta né parece muito com a corneta tem muita gente que não gosta né ele na alta incomoda viu o ouvido é tipo quase igual a corneta é tipo quase igual a corneta mas as pessoas que querem achar usa esse médio porque é muito bom e a qualidade dele também é muito grande né apesar que quando tá muito alto você E começar a incomodar um pouquinho o ouvido Mas a questão hoje é racha né É racha, o negócio é racha agora Mas ele não perde a qualidade, deixando bem claro Ele não perde a qualidade, dependendo do volume que você usa Claro que eu tô falando de assim né gente Tem muita gente aí que faz o corte De 200 a 1000 heads 1100, 1200 faz esse corte Muita gente aí me pergunta qual o corte do médio O meu som está em 200 A 1100 heads Mais ou menos, no alinhamento o cara deixou assim Claro o médio de 10 né, o meu médio de 10 Como eu falei, mas é o médio que agrada demais Como eu falei pra vocês, o médio de 10 Até de todas as frequências que você usar Ele toca muito bem, tem essa grande vantagem Já o médio de 12 gente é muito diferente Quem que diz Uma grande desvantagem que muita gente comenta O médio de 12 tem a Você escutando bem, ele tem a voz rouca Não faz, quando você compara os dois O médio de 10 e o médio de 12 O de 12 tem a voz meia rouca Muita gente aí que comenta isso E ele demora a excursionar né Por isso que ele não acompanha bem A voz Mas você compara os dois Você tem que ter ouvido muito bom Pra perceber isso Como eu falei pra vocês Eu tive a oportunidade de tocar Do lado do médio de 10 Com o som que tinha o médio de 12 O meu destacou bastante cara Muita gente ficou folhando na hora Porque toca bem demais Incomoda mesmo assim Incomoda no sentido bom viu Eu fiquei beijo também Com a qualidade que eu tava vendo ali né Comparado ao médio de 10 Comparado ao médio de 12 Gostei do médio de 10 A questão do médio de 12 gente É que você perde ataque né Comparado ao de 10 Ele perde muito ataque Ele desce menos Mas ele perde um pouco no ataque Não é essas coisas não Mas ele perde no ataque Por isso que os paredões aqui no nordeste Usa médio de 10 Porque sobe muito bem né Ajuda ali as cornetas né E a soma aí da Qual grave você deve usar Se você Tem muita gente aí me pergunta né Eu uso um grave de 18 Qual médio eu devo usar Geralmente gente Se você usar um grave de 18 É bom usar o de 12 né Que acopla bem ali né Que os dois descem bem Sai perfeito né Os cortes bem Bem alinhado Fica massa E se você usar aí Grave de 15 É bom o médio de 10 né Que vai ficar bem massa ali né O grande erro Que né Grandinho assim né Mas depende do gosto né Muita gente aí tem um grave de 18 E uso o médio de 8 né Dizem os especialistas aí de som Não é tão bom acoplamento né Mas muita gente usa aí Não tem problema nenhum né Mas dizem os estudiosos aí de som Dizer que não é muito bom esse acoplamento De grave de 18 Com médio de 8 O médio de 8 é muito bom também No acoplamento nele Com grave de 15 né Fica Fica legal E também o médio de 8 Atende muito bem No grave de 12 né 12 também atende muito bem E a minha opinião Sobre qual usar gente É como eu falei pra vocês Se você quer um pouquinho mais de qualidade né É que não agrede o ouvido É mais o de É mais o de 12 né Que ele vai acoplar bem Muita gente aí Quando usa o médio de 12 Se dá muito bem né Muitos amigos meus Fazem isso e gostam né Depende também do espaço né Se você tiver espaço é a melhor coisa do mundo Mas se você não tiver espaço Muito bom usar o médio de 10 né Eu uso o médio de 10 aí Sou muito feliz Pretendo fazer uma parede aí Com 6 médios E com certeza eu quero o de 10 Com certeza Alguém chegar perto E eu abafar ele Eu acho que não existe um bom e nenhum ruim né Depende de cada gosto Qual gosto você escolhe né A questão é essa Qual gosto você tem Não adianta você dizer Esse aqui é bom Esse aqui é ruim Mas depende de cada gosto né O bom pra você pode ser ruim pra mim Resumindo Na minha opinião Eu mesmo pessoalmente Eu gosto de 10 E pronto Sobe mais né Tem uma pessoa mais fiel E é bom E você Comenta aí qual médio você gosta Se é de 8 Se é de 10 Se é de 12 Qual você escolhe Comenta aí que é muito importante aí Qual o seu gosto Certo gente Hoje ficamos por aqui Muito obrigado por ver o vídeo todo E você que não é inscrito Se inscreva E você que já é inscrito Muito obrigado E como eu sempre falo Humildade sempre Viu gente Muito obrigado Eu não digo é nada